Salve pessoal! Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do detonado de Splinter Cell Chaos Theory, ou Chaos Theory, como muita gente fala. Bom, depois que eu terminei o detonado de Splinter Cell 1 e Splinter Cell Pandora Tomorrow, eu prometi trazer Splinter Cell Chaos Theory, e está aqui. Esse jogo foi lançado em 2005, e esse jogo teve diversas melhorias em comparação ao Splinter Cell Pandora Tomorrow. E pra muita gente, Splinter Cell Chaos Theory é o melhor Splinter Cell da franquia, e pra mim também não é diferente. Esse jogo aqui pra mim é um jogo espetacular, tem gráficos incríveis, a jogabilidade dele é muito boa, e esse detonado aqui, igual aos detonados de Splinter Cell Pandora Tomorrow e Splinter Cell 1, Eu vou jogar esse detonado aqui na dificuldade mais difícil, sem ser visto pelos inimigos, e é isso aí. Diferente de Splinter Cell 1 e Splinter Cell Pandora Tomorrow, esse jogo aqui tem uma dificuldade um pouco maior que a dificuldade Expert. A gente tem as dificuldades normal, difícil e Expert, aqui eu vou jogar na dificuldade Expert, pelo desafio, e é isso aí. Eu espero que vocês curtam esse detonado, igual eu fiz Splinter Cell 1 e Pandora Tomorrow, e depois desse detonado aqui, eu vou trazer o detonado do Splinter Cell Double Agent, que vai ser o último Splinter Cell que eu vou trazer aí pro canal, e depois eu vou esperar aí pelo remake que vai sair do primeiro Splinter Cell, que foi prometido pro ano que vem, né, 2024. Mas enfim, deixa o seu like aí no vídeo caso vocês gostarem desse vídeo aqui, e se inscrevam aí no canal, caso vocês tenham gostado do conteúdo do canal, e também queiram ver os outros vídeos do detonado de Splinter Cell Chaos Theory, beleza? Então sem enrolações, bora pra primeira missão aqui do jogo, essa primeira missão aqui não é uma missão tão difícil, então não vamos ter tantas dificuldades, então vamos lá. Bom, como vocês podem ver, o layout do Splinter Cell Chaos Theory é bem diferente dos layouts do Splinter Cell 1 e do Splinter Cell Pandora Tomorrow. Bom, chegando aqui, a gente vai ter alguns personagens falando informações da missão, porém eu não vou ficar mostrando isso porque não é necessário, então eu vou estar cortando isso, porém, caso vocês queiram ouvir, tá aí pra vocês, beleza? Então tá, vou pular aqui, vamos pro layout, que aqui a gente vai ter três tipos de classes, a gente tem a classe de recomendação, a classe stealth e a classe de assalto. Já que eu estou aí jogando sendo furtivo, nada mais, assim, justo que a gente escolher a classe stealth, então vamos lá. Beleza, chegamos, como vocês podem ver, o gráfico ficou bem melhor comparado com o Splinter Cell Pandora Tomorrow e o Splinter Cell 1, ficou um gráfico bem legal. Bom, aqui a gente tem três tipos de visões, temos a visão noturna, temos a visão de calor e temos também essa terceira visão, que é uma visão azulada que eu não me lembro agora pra que serve. Bom, o Sun Fischer agora, ele caminha agachado de uma forma diferente, comparado com o Pandora Tomorrow e o primeiro. O que foi mudado também foi o menu, né, o menu de armas também ficou diferente, ficou um pouco mais simples também. E a gente tem uma novidade que é o seguinte, a gente pode stunar as luzes, então é só pegar sua pistola, mirar em uma luz e apertar o LT no controle do Xbox, ou o L2 no controle do PlayStation, que vocês conseguem stunar a luz. E uma outra coisa que eu não disse, é que igual ao Splinter Cell 1 e o Splinter Cell Pandora Tomorrow, eu estou jogando Splinter Cell Calls Theory também, a versão de Xbox clássico, aqui no meu Xbox One, beleza? Então vamos passar por aqui. E uma outra coisa que também mudou, na verdade é uma novidade, que é o seguinte, a gente tem nesse jogo dois tipos de execuções, quando a gente pega os inimigos por trás, a gente tem a execução normal, que é uma execução furtiva, e a gente tem uma execução um pouco mais barulhenta, né, que é uma execução que faz um pouco mais de som. Eu vou mostrar pra vocês logo, logo, quando a gente for pegar o primeiro inimigo que está aqui na nossa frente, que vai aparecer, vai vir dois caras aqui, e um deles a gente vai pegar, e eu vou mostrar pra vocês essa execução. Pra vocês fazerem a execução stealth, né, execução furtiva, vocês apertam o LT no controle do Xbox, ou o L2 no controle do PlayStation, e se você quiser fazer a execução que faz um pouco mais de barulho, vocês apertam o RT no controle do Xbox, né, o botão RT, e no PlayStation vocês apertam o R2, beleza? Então a gente vai esperar esse cara que está caminhando aí ficar sozinho, e quando ele for ficar sozinho nessa área aqui, a gente vai pegar ele por trás, vamos interrogá-lo, e depois a gente vai derrubar ele. E uma outra coisa que eu também tenho que dizer, é que nessa dificuldade aqui, a gente tem que fazer menos barulho ainda, nas áreas que a gente for passar agachado, né, porque essa dificuldade aqui é muito mais difícil comparado com a dificuldade hard, então, aqui a gente tem que ter mais cautela ainda, comparado com a dificuldade difícil, beleza? Tá, a gente pode vir bem devagar aqui. Beleza, peguei. Bom, como vocês podem ver, a expressão facial dos inimigos também mudou, ficou um bagulho mais realista. Então vamos trazer ele aqui e vamos interrogar ele. Didn't anyone ever tell you that spelunking is dangerous? Oh, no. You are going to kill me, right? Only if you say the word monkey. Now tell me something I want to know. Ammunition and medical supplies. Check around inside the keep. They have tons of stuff in there. Some of you guys are real helpful. Why do you have to work for the bad guys? You're the American oppressor. You're the bad guy. Are you going to say monkey? What? No! Then this conversation is over. Beleza, como vocês podem ver, eu utilizei a execução furtiva para me derrubar ele. Então, de boa. Vamos aqui para baixo, agachados, né? Venham bem devagar aqui, novamente. Não façam tanto barulho aqui, porque essa dificuldade é muito... É muito... Muito hardcore, né? Porque... Se vocês forem um pouquinho mais rápidos, é bem capaz que os inimigos nos ouçam. Então, venham bem devagar aqui, bem devagar mesmo. Subir aqui nessa escada. E aqui, a gente vai escanear algumas caixas. Tem essa aqui da frente, que é a primeira. A gente vai esperar esse cara aí da frente começar a andar. E quando ele for começar a andar, a gente também começa a andar junto. Beleza, podemos ir aqui. Vamos bem devagar aqui para frente. Esperar esse cara se virar. Aí, beleza? A gente pode seguir aqui. Vamos encostar aqui na parede. Vamos bem devagar aqui para frente. Eu vou esperar aquele cara lá na frente começar a andar. Aí, beleza? E aqui, a gente vai escanear mais uma caixa. Ok. Podemos seguir por aqui. E beleza, o cara não nos viu. Então, já que o cara não nos viu, a gente pode vir aqui bem de boa. Bom, tem alguma pessoa sendo torturada, então... Vamos abrir aqui essa porta. Vamos fechar ela. Vamos pegar aqui a nossa Stick Camera. E vamos jogar bem ali, para ver o que está acontecendo. Bom, uma coisa que mudou também, é que no Splinter Cell 1 e no Splinter Cell Pandora Tomorrow, a gente tinha a Stick Camera e a Stick Camera, aqui no Chaos Theory, eles meio que tiraram a Adversion Camera e deixaram só a Stick Camera com as opções de gás, barulho e... E... é... é gás e barulho, né? Como era a Adversion Camera, né? Então, eles deixaram só um tipo de câmera aqui nesse jogo. Não tem a Adversion Camera, só tem apenas a Stick Camera. Uma coisa que eu gostei bastante, até porque a Stick Camera não usava muito no Pandora Tomorrow e nem no primeiro, né? Mas enfim Beleza, quando vier esse inimigo aí A gente sai A gente vem por aqui E a gente pula nesse cano que tá aqui em cima Vamos ficar aqui pendurados Que esse cara que tá sumindo aí A gente vai precisar derrubar ele Beleza, a gente chegando aqui embaixo A gente pega ele e derruba Ok, a gente já pode descer Esse corpo tá no escuro, então ninguém vai ver ele Então a gente pode vir por aqui bem de boa Porque ninguém vai nos ver Vou pegar aqui de volta a minha Stick Camera Aê Vamos pra cá Aqui nessa parte A gente vai derrubar mais um inimigo Beleza? Vamos bem devagar aqui Chegar perto dele E vamos derrubar ele Isso não parece muito bom lá, Fischer O som não é o problema Você deve sentir ele Você acha que ele é morto? Deleiro de Nelvis Ok, deixe o corpo Vamos ainda precisar de recuperar Algumas trazem Algumas trazem Algumas trazem Grim, vamos chamar você de volta Eu já não gosto de você Não faz isso para você Você... Quem você é? Você... Dizem Por que você torturou Morgan Holt? A Serta nos disse Por que? O que ele quer saber? Algumas problemas Programmer Eu não entendo Você é apenas o estúpido Que gosta de atender as pessoas Exatamente Você pode pensar Por que o mundo não seria um lugar melhor sem você? Por favor Eu... Aí, beleza Derrubei ele apertando o RT Vamos ver aqui Vamos apagar essa vela E beleza Eu vou soltar esse corpo Que tá aí pendurado Não precisa Mas eu vou soltar mesmo assim Porque eu quero Eu disse Deixe o corpo Não tem o que Para extrair Só porque ele está morto Não significa que eu preciso Deixar ele Venho aqui e destruo essa luz aqui da frente Tá, uma outra coisa que mudou aqui É o lockpick Como vocês podem ver O gráfico do lockpick ficou ainda melhor Comparado com os últimos dois jogos Bom, chegando aqui A gente vai vir por trás E a gente vai entrar nessa barraca aqui Beleza Venho aqui por trás E vamos pegar esse inimigo aqui Beleza Peguei o inimigo Vamos interrogar ele Hi there You look important I am loyal You will get no information from me Really? Hmm, looks like you forgot to shave this morning Let me help you out a bit Huh? You can't! Hey, what are you doing? Okay, okay What do you want to know? I'm looking for Lacerda He's been behaving very badly, baby Well You're wasting your time, American He left about an hour ago He could be anywhere by now I guess I'll just have to follow him then Don't worry He won't slip away Okay, derrubei ele Vamos prosseguir Bom, tem um inimigo lá na frente A gente vai esperar o inimigo sair daqui de local E quando ele sair dali A gente continua Porque nessa parte aqui A gente vai precisar escanear mais uma caixa Beleza A gente pode prosseguir aqui bem devagar Não se preocupe com essa luz aí Ele não vai nos ver Mesmo com essa luz acesa Vamos passar por aqui E nessa barraca aqui Vai ter mais uma caixa Beleza A gente vem por aqui Sobe aqui E depois A gente pula de novo Ok Não tem nenhuma necessidade A gente derrubar esse cara Que tá sentado É só a gente passar aqui Por trás dele bem devagar Que ele não vai nos ouvir Beleza Passando aqui A gente vai ficar com a nossa pistola equipada E nessa parte aqui Com a pistola equipada A gente vai precisar desligar uma luz Pra gente conseguir passar Mas antes disso Vamos escanear aquela última caixa Vamos encostar aqui Passar por aqui Onde eu tô passando E chegando bem aqui Vocês estuneem essa luz Ok, beleza A gente pode passar bem rápido aqui Uma música começou a tocar Porém A gente não foi visto Então, beleza E chegando aqui A gente vai precisar pegar mais um cara Que tá bem aqui E a gente vai interrogar ele Por que você torturou Morgan Holt? O Celta Ele quer algoritmos Algorithms 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 O que é um segundo-rate Revolucionário Quer com um algoritmo Algorithm Eu não sei Eu nem pensei Que o Celta Eu acho Que alguém Podia nos contratar O que você acha Eu não sei O Celta Ele está fazendo Muitos negócios Algo está acontecendo Eu não sei o que Mas você não sabe O que ele está falando Não Você não é muito bom Para mim Ok Já conseguimos O que a gente queria Vamos aqui Para frente E vamos mexer Nesse notebook Aí O que a tecnologia Transferiu a A sua 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 Bom Estamos quase próximos No final da missão Vai ter dois inimigos Aqui na nossa frente Então Para passar deles Sem ser visto A gente tem que ir Bem devagar aqui Mas bem devagar mesmo Vamos descer aqui Essa escada E depois que a gente For descer essa escada A gente vai escanear A nossa última caixa Da missão De vezão De vezão Chegando bem aqui onde eu cheguei Vocês começam a correr Corram bem rápidos E chegando bem na frente daquela luz Dessa luz aqui Vocês vão se agachar E vão vir por aqui Vocês precisam ser bem rápidos Porque vai ter um guarda praturando esse local aqui E se vocês forem rápidos Esse guarda não vê a gente Que é aquele que acabou de passar bem do nosso lado Vamos abrir aqui essa porta E vamos coletar algumas informações Nesse rádio que esse cara está ouvindo E depois A gente vai derrubar esse cara aí que está sentado Utilizando o nosso ring E a follow round Aê beleza Vamos destruir aqui esse rádio E vamos destruir também Essa luz E ok Vamos fechar aqui essa porta E vamos para a última parte aqui da missão Que é uma parte bem fácil Vamos equipar aqui o nosso choque E com o nosso choque A gente vai subir tudo E quando a gente for chegar no topo A gente vai eliminar o inimigo Que está patrulhando aquele local lá do topo Com o nosso choque E depois É só a gente concluir a missão E beleza Subir essa escada aqui Vamos ver onde está o inimigo Aê bem aqui Beleza E é nóis Desligar aqui Vamos pegar o corpo do inimigo E deixar um pouco mais no escuro E ok E agora é só concluir a missão Uma missão que não é tão difícil Beleza A primeira missão foi completada E como vocês podem ver A gente tem meio que um Resumo da missão Um resumo dos objetivos Como vocês podem ver Teve um objetivo lá Que foi cancelado E os outros eu tudo completei Na verdade teve dois objetivos Que não foram concluídos Os outros todos foram completados E aqui Eu tive 98% de sucesso Eu derrubei 6 inimigos E em um eu matei E eu levei 18 minutos e 23 Para mim concluir essa missão Beleza Mas é basicamente isso Muito obrigado a todos Que assistiram o primeiro vídeo Do detonado de espontação Chaos Theory Deixe o seu gostei No vídeo Caso vocês tenham gostado Do vídeo E se inscreva no canal Caso vocês tenham gostado Do conteúdo do canal E também queiram ver Os outros vídeos Do detonado de espontação Chaos Theory Beleza Então é isso Nos vemos no próximo vídeo Do detonado de espontação Chaos Theory E Falou Do Toe Toe